oi meninas tudo bem hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como fazer essa maquiagem olha ela é a maquiagem usando a Naked 2 da Urban Decay olha tanto que ela é bonita gente vou mostrar pra vocês o jeito que ela é por dentro aí tem esse pincel gente eu quero contar uma coisa pra vocês eu tô em viagem eu tô em Piracajuba onde minha mãe nasceu tô em Piracajuba tá gente então por isso eu vou ficar um tempinho sem ver vocês então ah e eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei olha essa fofura não é linda não é o nome dela Alice então se você quiser ver minha maquiagem como que ficou é só continuar assistindo tchau então eu vou começar vindo com esse pincel da Rica olha eu vou vir com a Naked 2 vou pegar essa trase é uma sombra gente é que os nomes são ingleses então é então é meio difícil e falar olha você marca o côncavo pronto agora eu vou vir com o pincel lápis esse da Belice Belice sei lá sei lá sei lá vou vir com com vou vir com essa sombra aqui é a bote 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 cal a bote cal vou passar aqui aqui vocês podem ver que eu fiz aqui aqui e aqui mas eu vou fazer do outro lado mas eu vou fazer do outro lado aqui em cima a gente a sobrancelha e aqui nesse cantinho tem que eu tô limpando o pincel só um minutinho agora eu vou vim com esse pincel da Sigma e vou vim com esse dourado é o alfabet 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 vou pegar mais um pouquinho que quase não saiu e vou aplicar ele de batidinhas e depois espalhar assim na pálpebra móvel gente eu vou espalhar na pálpebra móvel agora eu vou voltar pra vou voltar com pra marcar pra ajudar a marcar o cubo de novo só pra retocar um minuto agora eu vou voltar com esse aqui porque a gente vai passando sombra pra misturar uma com a outra pra não ficar marcado agora eu vou vim pra arrumar minha sobrancelha e a sombrinha já penteei ó vou pegar ela aqui bem de pouquinho e passar na sobrancelha olha ajeitando aqui porque aqui tem uma pequena falinha agora eu vou ir pro delineador uma das partes mais difíceis difícil difícil ó a canetinha delineadora a canetinha delineadora é da Colors vou abrir pra mostrar pra vocês agora eu vou passar a máscara de cílios eu vou usar essa máscara de cílios é da Volt ó vou mostrar como é que é agora eu vou passar bastante camada pra ficar bem volumoso olha agora eu vou vou passar um blush o blush o blush o blush não o contorno gente me desculpa eu errei vou vir com esse bronzer da Benefit Benefit olha vou abrir pra mostrar pra vocês ele vem com o aplicador mas não tá aqui agora eu vou vir com esse blush é da Nars da Nars olha a gente agora eu vou vir com esse blush gente quando eu esqueço o nome eu olho olha olha a Nars gente eu vou tapar assim pra não atrapalhar vocês verem o blush porque tem menina que mostra assim vai ficar ruim olha olha agora eu vou vir com esse lip balm ele é da Niva ele tem um só um pouquinho de brilho mas eu vou usar ele porque minha boca tá ressecada vocês podem ver olha vou mostrar pra vocês a cor dele gente ó vou aplicar de levemente no meu lábio pronto pronto agora eu vou vir com esse batom ele é um batom e gloss eu vou usar os dois ele é da FENZE olha ele é dessa cor vou mostrar bem bonito e é bem bonito e é bem bonito olha vou aplicar também de leve também vou aplicar de leve os meus lábios e ao mesmo tempo eu vou e agora eu vou passar o gloss dois ah o batom é o 04 olha c c d refluxo ıyı Pronto Então é isso, camara que vocês tenham gostado Se vocês gostou, cliquem em gostei pra mim aqui embaixo Favoritem aqui embaixo E se for no Youtube Você pode também Favoritar Porque tem gente que assiste no Facebook Meu primo, minhas colegas Meu colega E é isso, beijos Tchau, até a próxima